Hoje eu convido a você a rezar comigo esta oração de entrega, de confiança e abandono em Deus. Vamos rezar juntos? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Jesus, eu quero entrar em Tua presença, pois o meu coração está confuso, está agitado, diante dos problemas da vida. Eu quero deixar agora que o Senhor cuide de todas as minhas coisas e que tudo será melhor. Quando me abandono em Tua confiança, é o Senhor que cuida de todas as coisas. Por isso eu quero me entregar com confiança a Ti. Eu quero poder resolver com tranquilidade. Deixar que o Senhor resolva com tranquilidade segundo os Teus desígnios. Que eu não desespere, que eu nem dirijo uma oração agitada, mas nesses tempos é difícil fazer até uma oração serena, pois o coração se encontra agitado e confuso, como se quisesse resolver de pronto, mais rápido, da nossa maneira. Por isso eu agora fecho os olhos, os olhos da minha alma e digo, Senhor, Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu quero evitar estas preocupações, eu quero evitar as angústias, eu quero evitar tudo o que está pesado. Todos os pensamentos, até do que aconteceu, do que pode acontecer, do que está acontecendo, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Eu não quero bagunçar os Teus planos, Senhor. Querendo impor a minha vontade, a minha maneira de resolver as coisas, de decidir as coisas. Eu quero que o Senhor atue em liberdade na minha vida. Eu quero me abandonar confiadamente em Vós, Jesus. Eu quero repousar em Tuas mãos seguras a minha vida, a vida da minha família, o meu presente, o meu futuro. Eu quero poder dizer, diante de todas as dificuldades, mas Jesus, eu confio em Ti. Não é a Tua palavra também que diz, Senhor, que nada nos assustará, nenhum terror chegará à nossa casa quando nós confiamos em Ti, Senhor. Este salmo tão poderoso, meu Deus, meu Pai, meu Santo, nós Te entregamos tudo agora. Neste mistério da Santíssima Trindade, nós entregamos tudo confiadamente nas orações que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos inspira. das coisas que acontecem, ou que aconteceram, pelas nossas falhas, pela nossa prepotência, pela nossa negligência, nós queremos agora deixar que o Senhor resolva. Que eu seja paciente, que eu deixe, como um paciente deixa um médico agir, eu quero que o Senhor haja em minha vida. Eu quero me deixar levar pelos Vossos caminhos. Eu quero me deixar levar em Teus braços seguros. E dizer confiadamente, Senhor, eu confio em Vós. Senhor, eu Te amo. Senhor, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não quero pensar mais se aquilo que está passando na minha vida, que eu rezo, ou porque acontece, ou porque aconteceu, porque deixou de acontecer. Não mais, Senhor. Eu não quero pensar isso. Eu quero só confiar e fechar os olhos da minha alma e continuar dizendo, Jesus, Tu sabes tudo. Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero te deixar livre, Senhor, para fazer a obra que precisa ser feita na minha vida e na vida da minha família. Mesmo que a dor seja grande, mesmo que meu pranto se derrame em muitas lágrimas, eu quero que o Senhor esteja comigo e com a minha família em todos os momentos e te dizer, Jesus, eu confio em Ti, eu me abandono em Ti, eu jogo fora todas as minhas angústias, eu durmo tranquila em Teus braços, eu descanso a minha cabeça em Teu ombro e digo, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. É assim que a Tua promessa se cumprirá na minha vida, porque é assim que o Senhor promete para todos que confiam. Entrega-me, eu julgo, é leve e suave. Pedi e recebereis. Tudo está aqui, Senhor. Jesus, eu confio em Ti. Amém. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.